Vamos falar do seu comecinho, você já disse que começou nessa época da faculdade, começou já no Tocantins, depois no Maranhão, nessa época já começou aí com, como a grande maioria dos artistas assim na música começam, né? Na noite, nos barzinhos É, é a faculdade da gente a faculdade do cantor a faculdade do cantor da cantora como você e aí quando você decidiu focar realmente na música em que momento surgiu isso e também queria que você contasse sobre a sua entrada no The Voice, sua participação no The Voice ainda como Mayara Isso, então, o que que acontece quando eu comecei a cantar eu fazia, como eu fazia faculdade e paralelo eu comecei a ter oportunidade de mostrar um pouco do que, da minha arte da minha música, tocando e cantando em alguns bares, naquele momento era tudo muito tímido ainda mas eu já gostava muito de fazer e eu tinha um senso profissional muito grande, eu queria que realmente fosse um trabalho entregue com qualidade mesmo com pouca experiência e muito amadora muito prematura ainda mas a minha ideia realmente sempre foi galgar passos profissionais assim, dentro da área da música quando eu comecei a fazer esse trabalho comecei a receber essas oportunidades encontrar essas oportunidades eu tentei buscar realmente ao máximo a melhor forma de chamar a atenção do público das pessoas com as músicas com o repertório diversificando o repertório porque até então eu não tinha noção do quanto que o sertanejo seria o meu estilo o meu segmento de fato eu gostava de cantar sertanejo e eu sentia que as pessoas gostavam muito de me ouvir cantando sertanejo e isso foi realmente afunilando foi chegando num ponto que eu falei cara, eu preciso assumir as minhas raízes sertanejas e levar realmente a música que as pessoas gostam de ouvir era muito engraçado porque eu cantava de todo tipo de música e o bar ele funciona muito como laboratório nesse sentido mesmo ele proporciona que a gente consiga experimentar repertório consiga entender dinâmica de show por isso que eu falo que é a faculdade porque é o momento que a gente tem de testar e ao mesmo tempo ganhar experiência então a partir do momento que eu fui sentindo que eu chamava atenção das pessoas cantando Bruno Marrone Zezé de Camargo cantando Trio Parada Dura cantando Milionário Zé Rico isso começou a me despertar a necessidade realmente de levar a bandeira do sertanejo e mais do que isso imprimir a minha personalidade dentro do segmento eu sei que também todos esses artistas que eu mencionei aqui entre tantos outros que a gente sabe que são fundamentais aí no nosso cenário hoje tem a sua característica tem a sua originalidade então eu entendia que eu precisava realmente ter a minha essência a minha forma de cantar a minha maneira de realmente de levar a arte para as pessoas isso foi tornando cada vez mais sério mais profissional quando eu finalizei a faculdade eu já tinha uma média de 5, 6 shows por semana que eu fazia em bar e já tinha uma renda interessante para quem trabalhava trabalhava muito mas já tinha uma renda interessante dentro desse mercado e aí eu senti que eu precisava migrar e ampliar o meu mercado porque chega uma hora que você tem que dar passos mais largos e consequentemente fazer grandes investimentos se arriscar fazer grandes realmente tentar grandes 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 passos e aí eu comecei realmente a buscar oportunidade de participar de reality shows musicais dentre eles o Raul Gil e um que foi o The Voice Brasil o primeiro The Voice Brasil foi muito importante foi assim um trabalho que me trouxe uma projeção e uma experiência realmente que fez toda a diferença na minha carreira e aí o The Voice foi no ano de 2011 eu já tinha alguns contratantes e tal e aí é a hora que a gente fala que a gente dá um passo para trás para dar dois para frente foi quando eu tive que abrir mão dessas casas de show dessas casas noturnas para realmente migrar para a cidade de São Paulo eixo Rio São Paulo para começar a buscar a oportunidade de fazer o meu trabalho num cenário nacional não foi nada fácil eu só realmente consegui ter uma grande projeção eu participei do The Voice em 2011 participei depois em 2015 quatro anos depois do programa do Raul Gil que chama Mulheres que Brilham o segundo programa que eu participei e dentro do Mulheres que Brilham eu fui a vencedora e aí quando eu ganhei eu assinei com a Sony Music e migrei para a cidade de São Paulo então assim eu levei quatro anos para conseguir vir para São Paulo de fato e de 2015 até 2018 eu fiquei aqui buscando também oportunidades e tocando na noite então foram anos assim de 2011 até o ano de 2019 que foi o ano realmente que a minha carreira aconteceu foram assim oito anos de muito trabalho de muita dedicação eu fiz muita persistência muita persistência esses anos todos batalhando muita gente no seu lugar acontece isso com muitos artistas muita gente teria desistido teria procurado uma alternativa isso passou pela minha cabeça também eu imagino que sim tive situações de ter empresários que não foram idôneos comigo a gente faz negócios e aí muitas das vezes a gente cria uma expectativa infelizmente em algumas vezes isso não acontece então você tem que ter muita resiliência você tem que ter muita paciência e obviamente tem que trabalhar muito e ser muito assertivo aí na na desculpa imagina imagina ótimo não vai ser de nada eu tô tranquilo tão tranquilo não isso aqui a gente faz parte do bate-papo a gente quer isso mesmo cachorro esse é o doutor é verdade tem acontecido muito isso assim até na tv as crianças e filhos que aparecem animalzinho de estimação maravilhoso é a vida real muita gente às vezes não consegue enxergar essa vida real no artista e também ver como você disse de empresários de pessoas não tão idôneas que se aproveitam que acabam não colaborando acabam atrasando a vida de muita gente eu acho que o artista ele tem o papel de fazer a sua parte eu digo sempre que eu tive muitas experiências ruins mas eu sempre fui a parte artística que contribuiu para que aquilo tivesse acontecido infelizmente em todos os momentos experiências que a gente tem em todas as experiências que a gente tem são positivas e muitas e hoje eu tenho o entendimento de que todas elas foram válidas para que de fato realmente tivesse alcançado a maturidade o entendimento que eu precisava ter para realmente quando a carreira aconteceu ela realmente estivesse fazendo todo o sentido ali né e aí O que é isso?